Essa semana retomamos os trabalhos da comissão da PEC da segunda instância que tem como previsão de encerramento das audiências públicas a última quarta-feira de março. Ouvimos hoje os mais variados setores da advocacia pública, uma série de ponderações que visam garantir a presunção de inocência, duplo grau de jurisdição, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Nós precisamos oferecer ao Brasil um poder judiciário mais sério e mais efetivo que resgate a confiança das pessoas nas instituições, mas ao mesmo tempo preservar os direitos e garantias individuais. Eu tenho certeza que com muito trabalho, com muito diálogo, nós entregaremos essa proposta ao país. É um debate sensível que precisa ter responsabilidade e nós estamos tendo. Tudo que nós ouvimos aqui é ponderado, é ajustado, será ajustado no texto. Agora não dá para achar que nós não podemos fazer nada.